Oi gente, bem-vindos ao canal Cintia Lima. Vamos fazer almoço comigo? Bom meninas, eu perdi a primeira parte onde eu mostrava os ingredientes da receita, mas na sua panela você vai colocar 5 carnes de hambúrgueres, um tomate pequeno, uma cebola bem pequena, salsinha a gosto ou coentro, cheiro verde, o que vocês quiserem. Coloquem a gordura da sua preferência, pouca quantidade de gordura, tá? Eu coloquei óleo de coco, mas vocês podem colocar azeite, manteiga, e deixe essas carnes de hambúrguer refogar na sua panela com o tomate, a cebola, dois dentes de alho, cheiro verde e umas gotinhas, no meu caso, de óleo de coco. Depois que você refogar bem essa parte, tá? Que eu perdi o início onde eu mostrei os ingredientes e eu colocando na panela, mas não tem erro, é um recheio, um refogadinho da sua preferência, aí você vai acrescentar um sachê de molho de tomate, esse é o tradicional, vai misturar e vai deixar apurar esse molho, depois você coloca um copo americano de água ou a quantidade de água da sua preferência, tá bom, pessoal? E deixa esse molho aí no fogo apurando, tá bom? A carne de hambúrguer já vem muito temperada, então não precisa pacotinho de tempero, nada disso, ela já vem com o sabor próprio dela, muito gostoso, e essa receita que a gente vai fazer é uma lasanha de berinjela econômica, tá bom, pessoal? Pra quem não sabe, meu marido já foi chefe de cozinha italiana, ele faz muito essa receita aqui, só que ele faz uma receita que gasta muito, né? E eu inventei essa e ele super aprovou, tá bom, pessoal? Já faço há anos e é super aprovada por ele. Vocês vão pegar a berinjela lavada de vocês, né, e vai cortar ela filetando como se fosse bifes, como vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Se você quiser, pode fazer mais grossinha, mais fininha, eu prefiro mais fininha, tá bom? E aí a gente vai filetar ela todinha pra poder temperar depois, tá bom, pessoal? A lasanha de berinjela que meu marido faz em casa tradicional, ele usa dois tipos de molho, o molho vermelho e o molho branco. Por isso eu barateei o custo da lasanha usando apenas o molho, substituindo a carne moída pela carne de hambúrguer. Depois das berinjelas todas fatiadas, eu vou passar o nato sabor nelas pra trazer um gostinho especial, tá bom? Se você não tiver o nato sabor, você pode salgar só com sal, você pode salgar com aqueles pacotinhos, né, de outras marcas, e vai ficar gostoso do mesmo jeito. Mesmo que seja só com sal, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Pra não sujar nenhum recipiente, eu fiz na própria tábua, que eu cortei as berinjelas, eu salguei ela também. Pra não ficar sujando muita coisa na cozinha, né, pessoal? Pra gente ser um pouco mais prática. Aí fui passando o nato sabor em todas elas, é o que vocês vão fazer. Amacia bem, ó, que é pra poder entrar bem esse sabor. E aí vocês vão repetindo esse processo em todas, tá bom? Parece que dá trabalho, mas não dá trabalho não. E vale muito a pena pelo sabor, tá bom? Eu adaptei essa receita pro nosso dia a dia. E quando meu marido vai pra cozinha, aí ele faz a tradicional, aquela que vai dois molhos, vai carne moída. Mas pro dia a dia, um dia mais simples, eu faço assim. Com a carne moída, ou com a carne de hambúrguer. E fica muito saborosa. Meu marido super aprovou a minha versão e já tem mais de seis anos que eu faço ela aqui. Tá bom, pessoal? Depois de todas passadas o nato sabor, deixa elas descansarem um pouquinho pra pegar o gosto. Enquanto isso, vai dando uma olhada lá no seu molho, que eu já tinha colocado a água, tá? Mas a água, os temperos, o tipo de carne que você vai colocar no seu refogado, fica de acordo com o gosto e a preferência de vocês. Mas eu super adoro com carne de hambúrguer, tá bom? Agora, num saquinho da sua casa que você escolher, uma sacolinha, essas é daquelas de legumes, você vai colocar sua berinjela, vai sacudir o saquinho e vai empanar sem nenhuma sujeira na sua cozinha, pra ser prático, pra ser rápido, tá bom? E a única coisa que você vai sujar é a pontinha dos dedos pra tirar ela daí. Olha só como ela sai empanadinha. Então, fica aí a dica pra vocês não sujarem tanta coisa, tá bom, pessoal? Aí vai colocando de uma a uma, de duas em duas, conforme vocês quiserem. Eu fui fazendo de uma em uma, que era pra vocês verem melhor. Mas no dia a dia eu coloco duas, três ao mesmo tempo. E como eu tava com uma mão só, fui colocando apenas de uma em uma. Mas pode colocar em quantidade e fazer isso de uma vez, que vai dar certo, tá bom? Aí você não vai sujar nada. Depois você guarda a farinha que sobrar do saco, com o saco fechadinho. E se não der pra reaproveitar, você joga fora o saco com a farinha restante, tá bom? Eu sempre gosto de reaproveitar. Com todas elas empanadas, tá bom, pessoal? A gente agora vai pegar e vai colocar dois ovos num prato e uma pitada de sal. Só uma pitadinha de sal, porque a berinjela já está salgada, tá bom? O ovo é só pra salgar, só pra ele não ficar insoso. Aí você mistura ele pra desmanchar a gema. Só isso mesmo. Mexer assim um pouquinho. Não precisa muita coisa não. E aí nós vamos empanar todas as berinjelas pra fritar, tá bom? Já deixa a sua frigideira aí aquecendo. Com uma quantidade boa de óleo. Nosso molho já tá apurado, já tá pronto, tá? Já tá ali também o nosso papel toalha pra absorver o óleo da fritura. Enfim, agora vamos passar a berinjela no ovo, né? Passa aí várias e começa a fritar pra gente fazer nossa berinjela. Gente, esse prato, se você nunca fez, você vai se surpreender. É uma delícia. É uma delícia. Eu nunca tinha comido berinjela em Salvador. Vim conhecer berinjela aqui em São Paulo. Quando meu marido me apresentou esse prato, nossa, como eu amei. E olha que eu não gosto de receitas com molho, receitas carregadas com queijo. Eu sou meio enjoada pro lado da cozinha italiana. Não sou muito apegada a ela, não. Apesar de meu marido ser chefe. Já foi chefe por anos, né? Hoje ele exerce outra profissão. Mas eu me apaixonei. Esse é um dos pratos que ele faz assim, que eu sou apaixonada mesmo, né? Muito, muito saboroso de verdade. Podem fazer que vocês vão amar. E vai surpreender a visita de vocês, a família de vocês. Enfim, pra quem você preparar, você vai receber elogios. Agora nós vamos fritar. E depois que ela estiver moreninha, você vira o lado, né? E aí vai fazendo isso em todas. Quando os dois lados estiverem bem moreninho, aí você escorre o óleo lá no papel toalha. E vai fazendo isso com todas, que é pra gente estar montando a nossa lasanha. Maravilhosa que ficou, tá bom, gente? Já antecipo pra vocês. Aí ela vai ficar assim, ó. Como vocês estão vendo aí. Nessa coloração amarronzada. E você faz isso em todas. Vou fritar mais algumas, mostrando pra vocês. E aí vocês já pegaram o jeito, né, pessoal? É muito simples e muito fácil. Eu gastei 75 centavos em cada carne de hambúrguer, tá, pessoal? A berinjela eu gastei uma só, né? Pra mim e meu marido. Dá suficiente pra duas pessoas no refratário que vocês vão ver aí. Que eu fiz no pequeno. Mas se vocês quiserem aumentar a quantidade de berinjela pra família de vocês. Pode aumentar a quantidade, que dá super certo, tá bom? É só fritar mais de uma berinjela. E fazer uma bem grandona. É só vocês estarem dobrando aí a receita de vocês, tá bom? Eu fiz um vídeo sem muitos cortes pra vocês verem bem o processo da receita, tá bom? Então, por isso eu resolvi fritar mais essas com vocês. Pra vocês verem a coloração que ela fica. E fica muito bonita, olha só. Bom, pessoal. Agora você vai separar aí queijo, mussarela, né? Presunto. E geralmente na tradicional não leva presunto. Mas na minha eu gosto de pôr. Já que eu tô substituindo a carne, né? Pra dar um sabor ainda mais especial. Queijo ralado, um refratário. As berinjelas e o leite que vocês viram ali. É que se porventura seu molho não der pra molhar todinha a berinjela. Pode colocar no seu molho o leite junto ao molho. Que aumenta a quantidade do molho. E não altere em nada o sabor. Fica bem gostoso, tá bom? Mas no meu caso eu não precisei usar o leite. Por conta que deu certinho o meu molho. Aí você faz um fundo com aquele molho. E começa a espalhar a berinjela que você fritou. Né? Pra fazer a primeira camada. E como se você estivesse colocando uma massa de lazenha tradicional, tá? Aí vocês vão colocando, tampando todos os espaços. E vai fazendo camada a camada. Como se você estivesse preparando uma lazenha tradicional. Aí agora, pessoal, nós vamos colocar mais uma camadinha de molho. Tá? A carne de hambúrguer, ela fica com alguns gruminhos. Mas ela tá bem cozida, tá bom? O molho ficou lá refogando por muito tempo. E não tem problema algum. Esses gruminhos é da carne mesmo. Que até na carne de boi mesmo fica, né? É só você ir desmanchando que ela vai saindo normalmente. Bom, pessoal, aí joga de novo o molho. E depois cobre com o presunto. Todos os espaços eu fui tampando com o presunto. Gente, ficou maravilhosa essa lasanha. Não foi porque eu que fiz, não, tá? Mas ficou maravilhosa. E o melhor pra mim é que eu surpreendo a pessoa com quem eu aprendi, né? Eu aprendi com o meu esposo e ele sempre fala que a minha tá muito boa. Então, se eu agrado o chefe, vocês vão agradar aí a família de vocês. Tá bom, pessoal? Agora vamos colocar mais uma camada de berinjela. Tá certo? Cobre todos os espaços vazios. Vai arrumando bem bonitinho, com todo o amor aí pra sua família. Que vale super a pena, né? Cozinhar é um ato de amor, né, gente? Então a gente tem que fazer com todo o carinho do mundo. O vídeo ficou um pouco grande, minhas, mas eu queria mostrar na íntegra pra vocês. Tá certo? Agora mais uma camada de molho. O molho deu a quantidade certinha. Se porventura, qualquer molho que você fizer, inclusive de carne, faltar... Você pode acrescentar leite, vai por mim, que fica gostoso e não perde nada, nada, nada do sabor e aumenta a sua quantidade de molho pronto, tá bom? Dá super certo. Eu sempre faço aqui em casa, com macarrão, com tudo. Aí depois de colocar mais uma camada de molho com recheio, né, pessoal? Nós vamos colocar agora a mussarela. E... Ó, o restinho que vai ficar aí, eu tô mostrando pra vocês. Olha como que ficou saboroso esse molho, gente. A carne de hambúrguer deixa um sabor todo especial, todo diferente e ainda diminui o custo da receita, né? Muito, porque é 75 centavos que eu paguei em cada carne e eu gastei 5, tá bom, pessoal? Aí nós vamos preencher tudo com mussarela aí, pra ficar ainda mais gostoso. Muito gostoso que ficou. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu deixei ele quase todo na íntegra pra vocês verem. Não tem nada de importante que não tenha sido mostrado. Tá todo inteirinho aí, tá bom, pessoal? Aí a quantidade de queijo você pode diminuir, pode aumentar, tá bom? Pode incrementar mais colocando requeijão cremoso, catupiry, o que vocês tiverem aí que vocês gostarem. Eu faço essa lasanha de diversas formas. Tem vezes que eu encho ela de catupiry, de requeijão cremoso. Dá super certo, fica muito bom. Pode usar o queijo da sua preferência. E pronto, pessoal. Aí tá pronto. Agora eu vou pegar aquele restinho de molho do fundinho da panela, que os fundinhos das panelas é onde tá todo o sabor, né? Aí você passa assim no queijo, ó, só pra aproveitar. Pega a concha que já tá suja e passa assim por cima. Depois polvilha com queijo ralado. Se você quiser, você pode colocar orégano, tá bom? Eu não coloquei não, mas vocês podem tá colocando. Então, decora da preferência de vocês. Pode colocar tomate e cereja pra decorar. Azeitona. Pode não decorar com nada, só deixar o queijo ralado. Vai ficar bonito do mesmo jeito, tá bom? Pode decorar com o que for da preferência de vocês que vai ficar bom. Rodela de tomate, de cebola. Eu vou tá colocando azeitona, porque eu sou apaixonada por azeitona. E como eu não coloquei ela no molho, eu coloquei ela em cima, porque eu super amo esse sabor da azeitona. Agora, vamos levar pro micro-ondas por 4 minutos, tá bom, pessoal? Olha só como ela fica toda muito bem recheada, ó. Não tem nenhum lado que não ficou molhadinho pelo molho. Fica molho na quantidade certa, não fica molho esvaindo pelos lados, ó. Tá toda coberta de molho, como vocês estão vendo aí, ó. Uma delícia. Aí, agora, a gente leva no micro-ondas por 4 minutos, ou você leva no forno até gratinar o seu queijo. Tá aí a foto do queijo sem gratinar. E a foto seguinte, que é essa, o queijo já gratinado, pra vocês verem a diferença. Que maravilha! Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma salada de maionese. Eu tenho algumas batatas e uma cenoura pequena ralada, tá bom? Coloquei na água aí um pouquinho de sal. Eu gosto de salgar ela depois de pronta, então eu boto pouco sal, tá bom? Deixei lá cozinhando e separei tomate, cebola, cheiro verde, azeitona, limão, maionese, óleo de coco, nato sabor e maçã, tá bom? Vou misturar essas duas maioneses pra fazer o tempero aí da minha salada. Depois de pronta, levei pro congelador pra dar aquele choque térmico nela, deixei um pouco, cortei a maçã e depois que ela já tava bem geladinha, ó, tá até saindo aí a fumacinha do gelo, você mistura tudo que você picou, tomate, a cebola, a azeitona, a salsinha e espreme uma bandinha de limão. Mistura tudo isso, coloca um fio de azeite ou de óleo de coco, vai ficar bem saudável, tá? Se você quiser, você pode não cozinhar a cenoura e deixar ela crua, que vai dar um croque croque bem gostoso na sua salada também. Gente, essa salada ficou divina, não foi porque eu fiz não, tá? Temperei com um pouquinho de nato sabor, misturei tudo. Gente, ficou maravilhosa essa salada aqui, eu sempre faço ela e fica muito, muito boa. Essa especialmente ficou maravilhosa. Coloquei um pouco mais de salsinha, tá bom, pessoal? E um fiozinho de óleo de coco, mas vocês podem pôr azeite, pode pôr a gordura da preferência de vocês, tá bom? Mistura tudo, coloca a maionese, eu misturei aquelas duas que são as minhas preferidas, né? Que é a Helman's e a Heinz, e aí mistura tudo e pronto, gente. Que maravilha! Quis dividir o meu almoço hoje com vocês, o celular não pifou, graças a Deus consegui salvar. Olha que delícia que ficou, pessoal. Agora me acompanha aí, que eu vou montar uma mesinha linda pra eu e meu marido almoçar. Eu já separei dois pratos brancos e vocês vão ver aí, ó, vou colocar os dois jogos americanos que eu escolhi azul, né? De madeirinha azul. Lindo, 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 lindo. E eu paguei muito barato nesse jogo americano. Coloquei o prato branco que eu escolhi. No centro do jogo americano, no lado direito, você coloca seu copo ou sua taça, tá bom? Aí você vai colocar no lado esquerdo o garfo, no lado direito a faca. Repete o processo no outro lado. No esquerdo o garfo, no direito a faca. E agora nós vamos dobrar o guardanapo. Dobra ele pro centro, dobra pro outro centro de novo, do outro lado, vira. Tá bom, pessoal? Guardanapo de papel, mas vocês também podem fazer no de pano, tá? Agora nós vamos dobrá-lo ao meio, outro guardanapo, como se fosse fraldinha de pano de neném. Antiga, né? Pra ser bem verdade o triângulo que nós vamos fazer. Aí você pega esse triângulo, coloca no centro do guardanapo, dobra todas as pontas pra dentro, tá? Dobra aí pra dentro todas as pontas que vão sobrar, como vocês estão vendo aí no vídeo. Esconde todas as pontinhas. Que vai ficar muito bonitinha essa dobradura. Um jeito mais diferentizinho pra você tá fazendo com seu guardanapo de papel. E a ponta você vai dobrar uma vez, duas vezes. E aí dentro desse guardanapo você pode colocar, como eu vou dar de exemplo, o garfo e a faca. Você pode colocar um matinho verde, alecrim, algum raminho artificial. O que vocês quiserem. Olha só, com o garfo e a faca dentro. Como que ele fica bonitinho, pessoal? Muito bonitinho, tá bom? Com o alecrim fica muito lindo, muito lindo mesmo. Mas eu não deixei com o garfo e a faca. Eu fiz ele pra colocar o passarinho em cima, tá bom? Já mostro pra vocês. Mas olha que graça que fica. Um simples guardanapo de papel. Arrematei com o passarinho. No meu coloquei rosa, o passarinho rosa. E vamos repetir o processo. Pega o guardanapo de papel, dobra ele ao centro. A outra parte encontra no centro. Isso. Prontinho. Vira pro outro lado. Aí agora pega um outro guardanapo e faz um triângulo. Como eu sempre falo aqui, fraldinha de neném, né? Dobra como se fosse fraldinha de neném. Mas tem gente que é jovem e nunca ouviu, né? Fralda de pano. Eu sempre falo isso. Meu marido sempre me corrige. É muito engraçado. Aí depois de pronto, você vai passar, né? Em cima do guardanapo, como eu fiz da outra vez. Cortou um pouco a imagem. Mas você só vai pegar as pontas, ó. Vou fazer melhor pra vocês verem. Aqui cortou a imagem, ó. Coloca no meio. Prende todas as pontas. Tudo que sobrar, ó. Você bota pra baixo. Tá bom, pessoal? Lá embaixo você dobra também. Esconde todas essas sobras. E pronto. Tá prontinho. É só dar agora as duas dobraduras aí, onde eu tô mostrando. E pronto. Arremata com o passarinho. Ou arremata com o alecrim. Arremata com garfo e a faca. Ou com algum matinho artificial que você tem aí. Prontinho. Olha que graça que ficou. Eu fiquei apaixonada por essa mesa. Coloquei o centro de mesa transparente pra combinar com os copos. Tinha um buchinho. Coloquei esse tapetinho azul pra colocar a salada. E o outro pra colocar a lasanha. E pronto, pessoal. Olha que mesa mais graciosa. Tô apaixonada. E como eu costumo dizer sempre aqui. Nós somos um casal de passarinhos. E o passarinho marcou nosso casamento. É... Nossa história. Entendeu? E eu sempre digo que nós somos um casal de passarinho a todo mundo. Então, super linda. E agora, o resultado final. Já com a lasanha. E já com a salada. Que ficou uma delícia. O almoço ficou ótimo. E a mesa posta mais linda ainda. Tô encantada. E em love. Esse lugar de Valério. E o meu lugar com passarinho rosa. Acrescentei um passarinho branco. E olha só a nossa salada. Que maravilha, gente. Não deu pra quem quis. Uh... Olha lá. Nossa lasanha econômica, pessoal. Tirei a carne. Coloquei a carne de hambúrguer. Façam e me digam. Que maravilha. Uma delícia, pessoal. Mas se vocês preferirem fazer com carne também. Vai ficar muito gostoso. Tá certo? Mereço o seu like, né? Acho que já mereço o seu like. Não esquece o seu like aí pra mim. E olha só. Hum... Que delícia, gente. Muito gostosa, ó. Molho na medida certa. Não fica nada escorrendo. Mas se você quiser também, gosta daquele molho escorrendo. Pode fazer com maior quantidade do sachê. Que também vai dar super certo. Que maravilha, gente. Uma delícia. Deixei um pedacinho pra vocês verem. Ó. Ai, meu Deus. Que delícia, gente. O outro pedaço eu não queria vir de jeito nenhum. Mas, nossa. Muito gostoso. Se você nunca comeu berinjela desse jeito, pode fazer. Espero muito, gente. Que vocês tenham gostado de acompanhar o meu almoço. Ficou super legal. Super gostoso. Amei fazer esse vídeo. Ficou muito fofinho. Deixa seu like pra mim. Acho que eu mereço, tá bom? Um grande beijo. Te encontro no próximo vídeo. Bye. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL